Olá, seja bem-vindo a mais um vlog. Hoje eu tô aqui com o estúdio montado porque eu tô com algumas coisas pra fotografar. Eu tô com algumas roupas de uma marca que é parceira minha e de vez em quando eu faço algumas fotos pra eles. Como não são umas fotos muito elaboradas, é só foto no fundo branco, então eu nem vou mostrar pra vocês o resultado porque é só foto de produto ali. É claro que eu tenho que fazer essa foto da forma mais profissional possível. No caso, ela tá presa aqui, essa camisa e tem outras camisas ali, uma calça também. Eu vou tentar fazer com que elas estejam com um efeito de movimento e flutuando no ar com esse efeito de movimento. Ah, eu vou mostrar, vai. É mais fácil. E aí eu tô fazendo isso por hoje e aproveitando essa minha mini quarentena, né? Eu tô com a garganta muito ruim, não sei se deu pra ver. Mas a minha voz tá uma porcaria. Eu resolvi deixar o cachorro deitado ali um pouco. Né, cachorro? É o cachorro. Mano, olha essa bagunça, velho. Não gostei já desse vídeo e se inscreve no meu canal caso você não seja inscrito, meu amigo. Oh yeah! E aí, pra fazer essas fotos é um setup bem simples. Um flechinho rebatido pra cima, mais um flechinho rebatido pra cima, vai fazer com que o fundo fique bem branco. A camisa aqui presa no cabide e no final eu vou tirar isso aqui no Photoshop e eu vou fazer com que ela tenha esse efeito de movimento e flutuando no ar. Demorei algumas horas pra poder finalizar tudo. mas eu consegui. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do resultado do antes e depois, que saiu direto da câmera e como estão as fotos finais agora. Não é nada muito extraordinário, já que, bom, são fotos muito simples, né? É só pra ser um fundo branco pro cliente postar no Instagram. Mesmo quando não é necessário que a foto seja tão elaborada, ainda tento fazer algo além ali do básico, que no caso foi tentar criar um tipo de movimento nas fotos e tal. Mas ainda assim, tudo bem básico. Então, olha aí. Gostaram? Bom, como eu terminei de editar tudo, eu agora preciso arrumar toda a bagunça que eu fiz. Que no caso são um monte de equipamento fotográfico pelo chão. Aí eu coloquei um pano aqui que eu acabei não utilizando. E, é claro, tem toda essa bagunça na sala que eu tenho que arrumar agora. Bom, eu preciso perguntar pra vocês. Qual é a pior coisa que poderia acontecer com um ser humano durante um banho? Escorregar e bater a cabeça e bater as botas por conta disso? É tomar um choque, porque a gente, no Brasil, toma banho com chuveiro elétrico. E, em vários países, isso é considerado praticamente tomar banho numa armadilha? Não, não é nada disso. A pior coisa que pode acontecer com um ser humano durante um banho é um pingo gelado no meio de um monte de água quente. E é o que acontece nesse chuveiro, já tem um bom pingo. Olha, aqui está o pingo que acaba com a minha sanidade mental. Nada melhor do que um bomboinho depois de um dia de trampo. E agora eu vou assistir umas besteirinhas no YouTube. E se tem uma coisa que eu gostei bastante do último vídeo, uma pessoa fez um comentário que eu achei bem legal, que foi pra eu fazer um vídeo com conteúdo de como editar melhor vídeos. Ele falou que eu gosto bastante da edição dos vídeos e gostaria de um vídeo falando programas que eu uso, como que eu faço, algumas técnicas e tal. E eu achei essa ideia bem bacana, eu vou fazer esse vídeo. E se você tem alguma ideia pra vídeo de produção, de fotografia, manda, comenta aqui embaixo que eu farei esse vídeo, beleza? Então, muito obrigado se você achou eu estar aqui. Não esqueça de dar um gostei aqui embaixo, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo. Valeu!